Teu reino, buscamos, Tua vontade seja feita Na terra como é Nos céus, deixe o céu descer Na terra como é Nos céus, deixe o céu descer Pai nosso nos céus, Santo é o Teu nome Teu reino, buscamos, Tua vontade seja feita Na terra como é Nos céus, deixe o céu descer Na terra como é Nos céus, deixe o céu descer 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 Deixe o céu descer